Fala aí galera, vocês assim como eu devem estar muito ansiosos para o Major do Rio 2022 Onde a gente vai ter três times brasileiros, os melhores jogadores do mundo Todos aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, jogando o Major E eu não podia deixar de emprestar algumas skins do meu inventário Pra pro players utilizarem durante o Major Pra que o mundo todo possa ver essas skins, né? Com um objetivo esperto ali por trás desses empréstimos E é aumentar a visibilidade das skins high tier de CSGO Aumentar aí a procura por skins caras Essa estratégia que diversos colecionadores de skins tem De mandar suas skins mais caras pra pro players utilizarem no Major É muito inteligente, tá? E é um dos motivos que tem movimentado muito esse mercado de skins E fazendo ele ser tão lucrativo Então nesse Major eu decidi emprestar até agora duas skins Que são assim, provavelmente as minhas duas skins mais interessantes Pra que algum pro player faça jogadas legais aí no Major E dessa vez eu não emprestei só pro Brasil Porque no Major passado eu emprestei apenas skins pra brasileiros Dessa vez o pai tá internacional Bom, eu vou deixar aqui a segunda skin pra gente conversar primeiro Porque foram duas skins que eu mandei E logo de cara vamos falar a primeira skin que eu deixei em solo nacional No inventário de um pro player brasileiro E dessa vez eu mandei uma casinha pro Cacerato brilhar Bom, galera, eu sempre vejo o Cacerato jogando com a Cas Blue Gems no Major Geralmente ele tá com uma 661 Dessa vez eu abordei ele e perguntei se ele não queria usar Uma skin um pouco diferente Uma skin que mesmo assim ia chamar muita atenção Assim como todas as 661s que ele usou no passado Mas uma skin um pouco mais única, um pouco mais rara E também a skin mais cara do meu inventário A gente tá falando dela AK-47 Vulcan Stars Track Factor New Com quatro Titans holográficos E assim que eu falei pro Cacerato que eu ia mandar essa skin pra ele Ele já ficou ansioso e já mandou uma proposta de troca Eu achei que ele ia começar a jogar com a skin só no dia do Major Porque eles já vão começar o Major estreando aí numa partida contra a Big Mas o Cacerato já pediu pra eu enviar a skin uns dias antes no inventário dele Acho que pra ele já ir se acostumando, né? E chegando lá no primeiro dia do Major Ele já tá aí bem familiarizado com essa skin de AK E aí a gente já vai ver ele utilizando aí a minha AK Vulcan com quatro Titans Quero chamar a atenção do mundo inteiro Quero chamar a atenção dos colecionadores Pra que o Titan suba de preço Esse é meu motivo de querer emprestar a skin pro Cacerato E também, claro, poder ver ele jogando com a minha AK Cara, vai ser muito divertido Possivelmente vendo essa AK aí numa quarta de final Numa semifinal, quem sabe? Então confio aí no Cacerato pra fazer um ótimo uso da minha AK-47 E mandar ela de volta depois do Major pro meu inventário Calibrada Ela vai voltar como? Ela vai voltar insana E ao mesmo tempo minha torcida pra Fúria, cara É um time que eu coloquei no pequeno pra passar pra próxima fase aí do Major E confio muito que eles vão conseguir passar com uma certa facilidade Assim como também acredito muito na 0-0 e na Imperial pra tá passando aí de fase E assim, ainda não emprestei outras skins pra brasileiros Eu vou procurar aí algum próprio player que possivelmente precisa de alguma skin que eu tenha Talvez possa emprestar minha faquinha, minha luva A minha outra AK-47 que é uma 661, né? Não sei ainda quem que vai utilizar ela nesse Major Da última vez, no último Major, o Drop da Fúria também Tava utilizando aí a 661 Se ele me mandar uma mensagem interessada, com certeza eu mando pra ele novamente nesse Major Mas antes eu quero entrar em detalhes da segunda skin que eu já emprestei Que eu já tenho certeza que vai ser utilizada no Major E não foi pra brasileiro, galera Dessa vez a gente foi longe Ninguém mais, ninguém menos do que o Sr. Simple Estará utilizando uma skin minha no Major do Rio 2022 Sério, eu mandei uma skin emprestada pro Simple E vai ser irado a gente ver ele jogando com ela Se trata dessa, minha queridinha, Desert Eagle Blaze Com o Eye by Power holográfico de 42014 e o Dignitas holográfico do mesmo campeonato Uma skin que tá avaliada em quase 100 mil reais Ela não custa tanto quanto a Vulcan Que é uma skin aí que tá se aproximando de 800 mil reais Mas só essas duas skinzinhas aí que eu emprestei Já dá quase que um milhão de reais de skins emprestadas pra pro players E na moral, eu tô muito, muito ansioso pra ver o Simple jogando com a minha Digo, cara Vocês já imaginaram? O Simple vai ali no Rondieck comprar a Digozinha E vai ser a nossa Digo única no Brasil aí com o Eye by Power holográfico E vai ser muito louco ver o Simple jogar com ela Eu vou ficar louco quando eu tiver assistindo um jogo e eu ver ali a minha skin Foi o que aconteceu no Major passado, cara Deu uma sensação muito legal Você tá assistindo ali uma partida e ao mesmo tempo os pro players estarem jogando com a sua skin E ela droga pra lá e vai pra cá É muito legal, muito divertido mesmo Então a princípio são essas duas skins aí que eu vou tá procurando Nas partidas aí da Fura e da Navi E olha, eu acho que pelo menos uma dessas skins chega na final, viu? Na verdade eu acho que eu até vou sim emprestar mais skins Pelo menos no último Major Eu emprestei acho que quatro skins, todas pra brasileiros Também mandei a minha Glock Fate com quatro dignitas lá pro Bolts Também a minha faquinha Blue Jam mandei pro Bolts Então eu vou dar uma olhada, galera Quais pro players brasileiros precisam de skins legais E aí eu posso emprestar pra eles Nesses três times aí, BRs que vão jogar A Imperial, A-0-0 e a Fúria Se vocês souberem algum pro player que precise de algum item Deixem nos comentários do vídeo que eu posso ir atrás do pro player Posso mandar aí uma solicitação na Steam E também com proposta de troca com alguma skin minha Às vezes algum BR precisa de uma luva, de uma faca, posso ajudar Eu sei que na gringa os pro players sempre ficam recheados de skins nos Majors, né? A galera da China, toda a galera da Europa Manda muita skin pros pro players jogarem E acaba fazendo com que a gameplay fique mais bonita no geral, né? Fique um campeonato cheio de skins High Tears De pro players utilizando facas e armas iradas Fica mais divertido Eu tô curioso pra ver o inventário de todos os players aí dos principais times Principalmente da navega Cara, eu tô louco pra fazer esse vídeo aí Onde eu olho todas as skins que os pro players estão recebendo emprestadas de colecionadores Se você quer esse vídeo no canal, não esquece de esmagar o like E também checa aí se o seu sininho tá ativado Pra você receber todos os vídeos que a gente vai postar sobre o Major Me diz aí nos comentários se você vai pro Major no Rio A gente se vê lá Tamo junto, galera Um abraço pra todo mundo Falou! Falou!